Agora com o Isael Espíndola, porque o Isael Espíndola tem mais informações pra gente a respeito da pandemia em Três Lagoas, Isael. Já é o momento de flexibilizar ainda mais aí essas restrições, o comitê então fez essa sugestão ao prefeito, vai caber ao prefeito ou não acatar isso, né, por meio de um pedido feito pela Abrazel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes, eles querem que os estabelecimentos possam funcionar até meia-noite aqui em Três Lagoas. Isso por conta da redução dos casos de Covid. Realmente está reduzindo os casos. Mais uma vez, bom dia pra você. É, Ana. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana. É um assunto bastante delicado porque diverge opiniões, né, de um lado o interesse de alguns, principalmente dos comerciantes, das pessoas que trabalham à noite, de outro lado nós temos a saúde, né. E olha só, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde relatou que nesta quinta-feira, 48 novos casos de Covid-19 foram confirmados aqui em Três Lagoas. Com esses casos, o município chegou a 19.688 casos de Covid desde o início da pandemia. Além dos casos positivos, dois óbitos também foram registrados no boletim Covid-19 e com isso, Ana, Três Lagoas já amarga aí, né, esse triste, né, triste, triste números, triste óbitos a 499 mortes. E além disso, uma pessoa ainda está, um óbito, né, uma morte está na lista de investigação aguardando pelo resultado. No Hospital Auxiliadora, 36 pessoas estavam hospitalizadas, 29 positivas para Covid-19 e 7 suspeitos. Na UPA, que é o hospital de campanha, 7 pessoas estavam em observação. E sobre a UPA, viu, Ana, ela começa a receber também agora os atendimentos de emergência e urgência de outros casos. Antes estava exclusivo para a Covid-19, com a redução, começa a abrir aí o atendimento para outros casos. Ana, infelizmente, podemos chegar aí amanhã a 500 mortes em decorrência à Covid-19. É preciso ainda muita reflexão sobre essa questão de liberação, de flexibilização, porque a pandemia, ela não terminou, principalmente ainda nós estamos aí ao redor de uma nova variante, a variante Delta, que está aí causando bastante estragos nos estados vizinhos. Aqui em Mato Grosso do Sul ainda não houve um relato, né, positivando sobre essa variante Delta. Então é preciso cuidado, é preciso que a gente utilize máscara, higienização e, principalmente, evitar aglomeração. Ana, então foram esses os dados do boletim Covid-19. Ana, então foram esses os dados do boletim Covid-19.